Eu sou a monga que é fernando Eu sou a tentei que são os primeiros morados Manda pifes, manda santo Não me importo, não me importo A colheção da guia Só o combustível para o rádio É igual já estava no top de uma pilha Eu sou um rapper mais quente Tá citado com som Eu sou uma calibridade Não me importo, não me importo Eu sou uma placa de rimas, vai tanto o modelo Eu não me importo, não me importo, não me importo Eu não me importo, não me importo Eu não me importo, não me importo Eu quero sim, eu vou passar Eu tenho que ir a luta que está Eu não me importo, não me importo Jornal-me do mundo Eu sou uma mapeza Eu espero que eu não me importo Você está no pé dentro Eu estou olhando o resto da rapariga Tchau, tchau.